Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens do Luan Gameplay Parte 2 Mamaco Gameplay Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as mesoriações Fiquei feliz que vocês pediram aí a segunda parte desse vídeo Porque, mano, eu gostei demais da primeira parte, ri demais, gargalhei muito, foi muito divertido Então bora ver essa segunda parte aí naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as mesoriações Até para ver se está no mesmo patamar do que o primeiro, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like, bem esperto, para ajudar o negão Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Hater, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, desse jeito assim Não, mas isso aqui é só para hater, mas eu só estou dando um exemplo só para você ver como é que faz Enfim, continue me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Ah, beijei mesmo, minha espada mesmo É minha espada, a minha espada não tem problema O negócio é beijar a espada dos outros, aí não Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o reality É claro, depois da vinheta ALEXANDRE MARIA Teve um que falou que eu não percebi Caralho, moleque, eu ganhei, moleque, tu viu? Caralho, moleque, eu não vi não, moleque Já falei que eu sou cego, porra Tá de calor comigo, meu nobre Mas ó, eu tô ligado que tu é um cara maneiro Pô, muito obrigado, meu nobre Eu gostaria de pedir um favor Cara, então Eu quero te pedir um favor também, meu nobre Pede aí, meu nobre Tem como tu matar Ronaldinho pra mim, meu nobre Pô, cara, eu acho que... Não, como assim não? Não dá não, pô, Ronaldinho é meu parceiro Não, valeu então, tá tranquilo É porque... Se tu mudar de ideia, toma aí, meu nobre Se tu matar ele, tu liga pra mim que eu te dou uma recompensa aí, tá ligado, meu nobre? É Já é, meu nobre É Cara, igualzinho Ó, tu não viu nada, hein Tamo junto aí, meu nobre Mas ó Não esquece de roubar o tênis dele Já é, meu nobre Caraca, eu acho que ele tava com muito resfriado nesse dia, mano Sua na luz, bagará, cara Hum 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 Não, beijinho Te amo Caralho, é Ei, 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 ei Qual foi? O que tu quer comigo agora, meu nobre? Olha só, você podia ser igual a eles, romântico, entendeu? Você podia ser igual ao meu marido atual, cara Sabe, eu quero um homem diferente, CJ Não quero você, sabe? Acomodado Quer acomodado o que, mano? Eu já falei que você é da casa da minha mãe, meu nobre Qual foi? Qual foi o que, mané? Tu tem 27 anos, meu nobre Tá na casa da tua mãe ainda, cara Porra Porra Porra, qual foi, meu nobre? Eu quero um homem diferente Porra Caralho Tá ligado do coé, meu nobre? Meu carrinho, meu nobre Qual foi, mané? Porra, tu quebrou o porra do meu carro, velho Nossa Toma no teu cu, porra Foi caro, meu nobre Caralho Cara, é o caralho, hein? Tô mais pegando essa tua cara, meu nobre Eu quero um homem de verdade, ok? Meu nobre Como assim, meu nobre? Porra, eu acabei de comprar com o Donate Cara, eu quero um homem que saiba se decidir Que tenha dinheiro, entendeu? Que compre um tênis de 350 reais Quando ele só tem 500 reais na conta, meu nobre É esse tipo de homem que eu quero Esse é o macho Não um gordo que fica em casa o dia inteiro, meu nobre Meu nobre Ah, não, olha só Toma no seu caralho, porra Entrando no teu quarto ferindo pra caralho Caralho, velho Caralho, mané Toma no cu, toma banho todo sábado, mano Meu Deus Caraca O que você tá fazendo aí, menor? Que isso, mano? O que você tá fazendo aí, ué? O que a gente ia fazer, menor? O que a gente combinou ontem? Caralho, menor Tu ficou chapado, né, menor? É, eu fiquei um pouco aí E aí, o que, menor? Tu falou pra mim Que a gente ia fazer um bagulho diferente Umas fantasias Eu vim de fantasia, menor Tu também tá de fantasia E aí, vai rolar ou não vai, meu nobre? Não, não vai rolar não, menor Eu tava doidão, entendeu? O que que tu deu pra mim tomar, menor? Eu... Joguei um... Um bagulho lá na tua bebida E tu ficou doido A gente se beijou os caralho Entendeu? Se beijamos, entre arp, entendeu? Sabe? Sem... Sem verdade, menor Mas só... Só aconteceu isso só, menor E agora a gente tá aqui no teu quarto Sem verdade Aham, sem broderal E aí, o que que tu quer? Não, não quero nadar, não, entendeu? Ih, rapaz, esse negócio tá meio esquisito Né? Papai! Aqui! Eu vou roubar esse cara, papai! Ei, volta aqui! Devagar Calma, garoto Desculpa, papai Você não pode amedrontar a vítima Tem que chegar perto dela, meu nobre E botar o revólver na cintura Coepa aí! Pô! Caraca Ai, caralho Ai, caralho Ele vai chegar, ele vai chegar a qualquer momento Caralho, mulher Que eu tava falando de tu agora, menor Puta que pariu, papo 10 Chega aí, na moral Qual foi, menor? Qual foi? Que que tá acontecendo, menor? Tu tá agitado Qual foi? Menor, tu não sabe o sonho que eu tive, mané Moleque, eu sonhei que tu tava me comendo Me comendo Puta que pariu, moleque Que eu tava aqui comendo no tapico Eu falei, caralho Ai, tu... tu gozou do meu... Ai, 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 ai Que isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou ter que colocar uma censura nessa merda Caraca Caraca, bicha Caraca, bicha Esse aqui era maluco, mano Maluco O Youtube vai te encher O Youtube vai te encher de gira, hein, mano Eu vou te falar real, hein Ai, ai, que eu não sei o que Que porra de sonho é esse, menor? Eu não sei, mané Meu Deus Eu só sonhei contigo, eu tô transando, mané Caralho, foi maneiro Eu não sei, maneiro, não Caralho, papo 10, menor Que isso? Tu botando na minha boca, eu falei Ai, caralho, ai, caralho, não sei o que Tipo, aqueles pornô gay, paródia Caralho, mano, bora tentar fazer isso e recriar, mané Recriar, eu e tu, mané Caralho, bicha Mano, é recriar, mané Como foi, eu sou hétero Eu também sou hétero, mano Mas tipo, a gente recria Na humildade Heteroflex, né Na amizade Nada de viadagem Nada de beijo na boca, irmão Só palma Foda Háma Háma Háá Háá Há Háof Háoa Há Há AiIS Háu AiIS Há Minha Meu deus! Caralho! Bom! Caralho! Mais dezoito essa merda, cara, que isso? Porra, na moral, tu bota camisinha os caralho pra eu não tirar teu pó de cocô. Fazer o que, né? Vambora. Meu deus! Foi esse menor aqui, rapaziada. Esse menor aqui se achou engraçadinho. Outro dia ele chegou pra mim e travou o meu zap. Tu achou que eu ia levar pro coração, mané. Tu tá fudido. Pô, falei que foi pra rir, menor. E aí, menor? Foi pra rir o caralho. Eu fiquei meia hora com o Moto G2 travado. O problema é teu. O problema é nosso agora, irmão. Tu tá fudido. Meu deus! Eu falei pra você, pra tu não travar a porra do meu WhatsApp. Foi brincadeira, brincadeira um caralho, mano. Tu me mandou porra de um Trava Fênix, seu filha da puta. Eu fiquei todo fudido, menor. Minha mãe tentou ligar pra mim e não conseguiu, entendeu, menor? Ai, cara, peraí. Eu também. Minha barriga ainda tá doendo, cara, de tanto rir. Meu deus. Ai, cara. Peraí, gente. Na moral, não me recupera ainda não. Meu. Que isso, cara. Como é que eu vou reiniciar a porra do meu telefone? Caraca, bicho. Tomar no teu... Mano. Rapaziada, se liga só, meu nobre. É. Esse menor travou o meu Zap. É. Me deixou todo fudido. Agora ele vai ser travado, irmão. Ih, rapaz. É isso aí. Ih. Ah, isso aí não trava Zap não, mané. Isso aí é trava-alma, menor. Quebra todos os ossos. Deixa ele todo travado, mano. Pô, parece o Hulk maior. Steven Hawking. Steven. Hawking. Tá fudido. Quebrar ossos. Ah, não, mano. Ah, papai. Não, garoto. Não roube ele, não. Pai, eu quase consegui. Moleque, o que que você tá fazendo, moleque? É um pãozinho, porra. Tu sabe... Tu sabe o que que esse menor fez, viado? Esse moleque, ele deu 5 mil reais pro long gameplay. Desculpa, eu não sabia. Eu sabia o caralho, menor. Não roubem os parceiros do canal. Vai lá. Tá bom, menor. Agora tu vai roubar na mão. Atrás. Ih, rapaz. Vai. Ih, filha. Ih, filha. Ih, filha. Tô na no... Qual é, velho? É meu nobre? Aí, meu nobre. Qual foi? Ah, menor. Eu tô aqui. E aí, que que você tá fazendo? Eu tô aqui, sabe, tentando pensar numa parada pra gente fazer depois mais tarde, meu nobre. E aí? Como assim? Que parada, meu nobre? Que que você tá falando? Ah, você não vai gostar. Ué, fala aí, menor. Como é que eu vou saber se eu não vou gostar se tu não falar pra mim? Pode falar, menor. Só teu irmão. Pode com ele. Eu tô pensando em... Em te mamar. Eu falei. Eu quero te mamar. Eu sei que você não lava o pau. O que que seu pau fede? Porra, menor. Quem te contou essa porra? Que... É meu fetiche. Mamar um pau fedendo, meu nobre. E aí? Será que você pode realizar isso pra mim, menor? Pô, não vai rolar não, menor. É porque eu... Não, mano. Por favor, mano. Na moral, todo mundo lava o pau nessa escola. Pô, mas isso é normal, né, caralho? Tu tem um pau fedendo? Que porra é essa, velho? Pra tomar no cu, mano. O cheirinho é bom. Pô, Aicidão. Pelo amor de Deus, velho. Aicidão. Abaixa o menor. Abaixa o menor, menor. Mano, tá muito estranho, mano. Meu Deus. Pô, é menor. Porra. Eu só comentei por cima do mundo que ele fazia. Oh, calma aí, calma Aicidão. Relaxa, calma. Eu comentei que ele só fazia vídeo de God of War, mano. Mano, ele ficou puto, me bloqueou, mano. Pô, Aicidão é foda, mano. Vai ficar falando isso, senão tá maluco, mano. Foi mal, mano. Pô, mas eu gostei daquele vídeo dele. Top 10 games fodas. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Pô, eu vejo todos os vídeos do Aicidão do game, mano. Aquele vídeo que ele botou lá. Que vídeo que ele botou, mano? Aquele vídeo, mano. Eu vou embora agora. Porra, Aicidão. Vai fazer isso com os outros não, mano. Qual foi, mano? Aicidão. Que cheira é isso, gente? Aí, mano. Essa mina chegou aqui. Acho que ela vai participar da nossa brincadeira. Ih, rapaz. Aí, minha nobre. Eu falei que eu não queria mulheres aqui, morrer. Eu não sou machista ou algo do tipo, minha nobre. Antes de você me cancelar no Twitter, presta atenção no que eu vou falar pra você. Aqui hoje vai rolar algo entre homens. Perder uma esmola de dois reais para o mendigo mais louco do Brasil. Meu nobre, eu combinei com ele. Precisa correr e pular muro. Trampo suave. Antes de morrer, eu queria dar o cu. Pra puder, meu nobre. Pô, eu já tô velho pra caralho, tá ligado, meu nobre? Já fui servir lá. O quê? O que foi esse ferimento? O quê que aconteceu? Aconteceu que eu tomei um tiro, meu nobre. Eu fui ajudar um mendigo. Fui dar dois reais pra ele. Ele me deu um tiro e saiu correndo, meu nobre. Nem me roubou, saiu correndo, tá ligado? Então, antes de morrer, eu quero dar o cu pra ver como é que é, meu nobre. Que pariu. Se eu não fiz o exame de próstata não, bicho, pra saber como é que mais ou menos a sensação, o cara, de repente, vai entrar lá, assim, na hora que ele for fazer o exame, ele vai botar a luva, né? Ainda mais se for um doutor, um negão brabo, assim, de cinquenta metros de altura. Porra? Aí o cara vai botar a luva, aí ele vai chegar lá. Tu quer um dedo ou tu quer a mão toda? Tu vai falar, pô, fala, bota a mão toda. Já que você quer sentir essa sensação, pô, fala, bota a mão toda, pô. Aí tu vai saber como é que é, galera. Pô, velho, tem uma mão, mano, que coisa absurda, bicho. Pô, não vou ficar falando essa merda não, meu nobre, só falta cinco anos pra fazer esse exame. Puta merda. Escolhi esse meu parceiro aqui pra me comer, meu nobre, porque eu conheço ele há muito tempo, entendeu? Eu queria saber se é maneiro, porque, porra, eu vejo lá nos pornô... Mas, cê sabe que pornô é mentira, né? Não é mentira, não é mentira, minha nobre. Pornô de homem e mulher é mentira. Agora, pornô de homem com homem, meu nobre, dá pra ver a verdade. Dá pra ver que o cara senta e grita com vontade, minha nobre. Enquanto é isso que aqui só entra em homens. Por isso que eu quero ele dentro do meu c... Mano, ah não, cara, que isso, que papo estranho, bicho, mano. Como assim? Cês vão se fuder aqui dentro? Meu... Aí, se vocês vão se comer, não tem problema, entendeu? Não tem problema com isso. Aí. Caralho, cara. Não, é mentira, ele me ama. Na broderagem, hein? Aí, não amo não, meu. Ó, mas se tu quiser sair comigo depois, tá aí o meu número aí. Me liga aí, me chama no zap. Não vou chamar não, eu, hein? Ah, sei. Aí, vamo lá. Agora cê tem que sair aí porque a gente vai fazer um bacanão aqui, mano. Mas... Um prazer te conhecer. Mano... Tá bom. Meu... Eu achei que eu tinha amigos de verdade. Bicho, muito errado, cara. Ahm... Achou que tinha amigos de verdade? Olha pro lado aí, gente. Meu... Ahm... Caraca. Mas o moleque me mandou vários lixos. E Caveira Games se jogou da montanha lá de Condoville, meu, na de onde ele mora, meu nobre. O moleque esperando um fone da Sony, várias porra, tá ligado? E falou, caralho, meu amigo, porra, mais de dez anos vai me dar um fone bolado, meu nobre. Ele vai receber o lixo do quarto dele, até a banana podre sucumbindo lá dentro daquela caixa, meu nobre. Renan não aguentou a pressão e se morreu. E se morreu. Mas nada disso entristecia o long gameplay. Ele tava atelando a live rindo pra caralho, meu nobre. Como se nada tivesse acontecido. Fora, meu nobre! Mano, essa foi a dublagem mais errada que eu vi. Meu Deus. Caraca, mano. Na moral, aquele... Aquele dois lá, mano. Meu, esses dois também... Mano... Ai, meu Deus. Ai, caraca. Que merda, bicho. Eu fiquei imaginando a mecânica. O cara falando. Pior que do nada vem a cena na cabeça sem você querer, tá ligado? Aquele pensamento que você não consegue controlar. O cara fala merda e você imagina automaticamente aquilo. Foi mais ou menos o que eu vou dizer, mano... Socorro. Bom, gente, o link desse vídeo vai estar na descrição, tá bom? Se vocês quiserem ir às outras partes, com certeza vocês vão querer. Mas deixa aí nos comentários, mesmo esquema de sempre, beleza? Quero agradecer a todos os membros aí que tem me ajudado, apoiaram o meu trabalho. Muito obrigado por estar me ajudando diretamente aí. Quero agradecer a todos também que vêm na Twitch me ajudar também, né? Assistindo as minhas lives. E, é claro, todos que vêm aqui no YouTube, que são inscritos no meu canal. E compõem esse canal maravilhoso. Onde eu e você rir, né? Vocês rir. Eu rio e todo mundo rir. Eu te faço feliz. Você me faz feliz. E aquela parada daquele filme do Tropagelist. Quer rir? Tem que me fazer rir. Então, como vocês me fazem rir, eu também faço você rir. E vice-versa. Essa parada aí. Vocês entenderam? Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? 籠issen onde ele vê... Callein... Alexandre Maria! Baaaaaaaaaah